A vítima, uma pessoa de 45 anos, sacou 6 mil reais de uma agência bancária na Avenida Colombo. O valor, segundo informações, seria usado para a compra de materiais de construção. Depois de chegar ao seu local de trabalho, segundo a polícia militar, a universidade, o homem recebeu voz de assalto de um elemento armado, que apanhou o dinheiro e fugiu na sequência com uma moto, onde estava um comparsa o aguardando. É afirmativo. Ontem, por volta das 15 horas e 30 minutos, a polícia militar foi acionada e em contato com uma vítima, o qual informou que havia, momentos antes, havia sacado, efetuado um saque numa agência localizada ali na Avenida Colombo, nas imediações da UEM. E, na sequência, ele deslocou até seu local de trabalho e, lá chegando, ele adentrou o seu recinto e foi surpreendido por um elemento que estava armado com um revólver. O elemento estava utilizando um capacete, deu voz de assalto e, na sequência, subtraiu a importância que ele havia sacado momentos antes. O tenente explica que é provável que a vítima foi seguida do banco até o trabalho. E faz ainda um alerta para as pessoas que têm como hábito fazer saques de volumes vultuosos. Possivelmente, ao ele efetuar esse saque, de uma quantia até volumosa, o elemento poderia já estar seguindo ou alguém poderia ter passado essa informação, tendo em vista que a vítima sacou esse dinheiro, esse dinheiro era de sua propriedade e, segundo ela, esse dinheiro seria empregado na aquisição de materiais de construções. Então, possivelmente, ela deve ter comentado com alguma outra pessoa, de repente, de má índole, o que facilitou a montagem desse modo operante do elemento. E qual é a dica que a Polícia Militar pode dar às pessoas que, eventualmente, fazem saques volumosos nas agências barrigadas? A princípio, seria conveniente para que não efetuasse esse saque grande, que efetuasse as transferências eletrônicas. De repente, facilitaria a vida da pessoa e evitaria também a situação de roubo. Então, evitar fazer saque com a quantia volumosa e sempre, também, se não houver outro meio, que faça esse saque de uma forma bastante discreta e sempre observando nas imediações se alguém está olhando algum veículo, alguma motocicleta nas imediações. E, ao retornar ao seu local de trabalho, também procure observar nas imediações se foi seguido, se tem algum veículo em atitude suspeita, algum motocicleta em atitude suspeita. E, deparando com essa situação, passem pelo local e procurem um local seguro e liguem para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, no sentido de abordar esses elementos e verificar o motivo da presença dessas pessoas.